Camilo, autorizado do pênis pé, direito na bola ao lado esquerdo do campo, Camilo autorizado a vem colocar a bola na grande área do time da ponte, tentando diminuir a desvantagem, tá no prejuízo, a ponte perde por 2 a 0 em Santa Catarina, hein? 2 a 0 para o Brusque, 2 gols do Edu, autorizado Camilo, direto na casinha! Gol! Gol da ponte! Essa barra era a ponte preta, orgulho... Na marca dos 20 minutos do segundo tempo, Camilo cobrou forte, bola fechada, subiu o Renato, subiu a zagueirada, a bola foi pro fundo da casinha, pra mim gol do Camilo, camisa 10 da ponte cobrando falta, uma falta fechada com veneno, Camilo surpreendendo o goleiro, Juan Carmeiro coloca a bola no fundo da casinha, diminui pra macaco, o primeiro gol da ponte na Série B do Campeonato Brasileiro, Camilo, o capitão Camilo, o capitão Camilo, beleza a ponte, beleza Camilo! Agora a Brusque 2, ponte preta, um detalhe do gol é seu Antônio Lupin! Mais uma vez na bola parada, mais uma vez com o Camilo, camisa número 10, um gol muito parecido com o que o Camilo marcou lá em Santa Catarina, pela Copa do Brasil contra o Criciúma, cobrança de falta, direto! A bola passou por todo mundo, tive a impressão que deu um leve desvio na cabeça de um jogador do Brusque, antes de morrer no fundo da rede do Juan Carmeiro, mas o gol é do Camilo, camisa número 10, ele marca o terceiro gol dele na temporada, o primeiro da macaca no jogo, tá no placar do Augusto Bauer, Brusque 2, ponte...